Gente, esse negócio de o tempo passar e a gente ver as nossas feições mudando, o amadurecimento, é muito bacana. Mas se a gente puder minimizar a flacidez, aquele do músculo do tchau, que inclui pele, inclui músculo também, rosto, essa coisa do contorno facial, que é muito interessante. Isso me faz lembrar uma palavrinha que eu adoro falar, que é colágeno, porque o colágeno é o que sustenta todas as nossas fibras de sustentação. E para formar um bom colágeno, nós precisamos de uma boa alimentação. Por exemplo, vitamina C. Vitamina C está presente na laranja, no tomate, no kiwi, no abacaxi, no morango, na cerola. São frutas que vão fornecer essa vitamina, que ela é essencial para a produção do nosso colágeno. Aminoácidos. Aminoácidos também são para sustentação. Fontes de aminoácidos, laticínios, queijos, brancos de preferência, leite desnatado, iogurte. Nós precisamos também de fontes animais ou, para quem é vegetariano, nós temos também os vegetais muito ricos em aminoácidos. Aminoácidos. Conhece Oropronoblis? É uma folhinha que dá em qualquer canto e ela é extremamente proteica. Ou mesmo a linhaça, chia, são alimentos vegetarianos com alto teor de aminoácidos. Para quem é carnívoro, peixes, ovos, frango, carnes. Agora, nós precisamos de antioxidantes que estão na maioria das frutas e vegetais. As oleaginosas, castanhas, amêndoas, pistache, avelãs, são, além de gostosas, nutritivas. É claro que também a moderação é importante, porque não adianta a gente ficar firme de tão gordinha. E fazer o exercício, porque nós estamos trabalhando colágeno que age mais a nível superficial. Nós vamos precisar também de uma sustentação mais profunda, que é a parte muscular. Isso inclui toda a nossa musculatura. Então, praticar exercício, aprender a respirar. Quem que ia imaginar que respiração tem a ver com colágeno? Sim, as pessoas não sabem respirar. Então, é muito importante que a gente tenha bons pensamentos, turma bem, porque a pele vai precisar de bons sonhos, de bom sono. E alimentação como base de tudo aí, para a gente não só ficar bonita, como também feliz. E alimentação como base de tudo aí.